Olá, Cidra! Tiradentes, finalizamos nossa semana e hoje estamos todo mundo preparado, concentrado, a estreia é a ansiedade da nossa garotada, do Tigrão. Estão todos bem, graças a Deus fazemos um trabalho aí, nesse longo quase dois meses de trabalho, com jogadores tentando lapidar garotos nos próprios estados, lógico, um time que almeja um algo mais, nós reforçamos, trouxemos alguns jogadores, alguns atletas de outros estados, para a gente também pontuamos, escolhemos os melhores que passaram por aqui, infelizmente a gente sabe que é a falta de condição de muitas partes, de atletas, também os clubes nossos não têm essa bala toda para bancar, né? Muitos atletas, muitos jovens ainda também que precisam às vezes até trabalhar para ajudar o sustento, então às vezes muitos ficam pelo meio do caminho, mas aqueles que ficaram vão ter essa oportunidade e o Tiradentes e o Tigrão estão prontos para a estreia, né? Respeitamos bem a equipe do Flamengo, sabemos também que lá tem profissionais que apastar, tem toda uma história do Sr. Raimundo, né? Lá na frente do Flamengo, mas também nós temos aqui o nosso legado, não só eu, como o Nildo, um cara vencedor já de 7 Copas São Paulo, tem o Danilo também que trabalhou junto com o Nildo nessa parceria, do Atlético Clube, que venhamos aqui agora agradecer o nome do Tiradentes, tem o Anderson também para o Paro Físico, tem o Tatu também auxiliando na preparação física, enfim, são uma gama de profissionais aqui para a gente tentar resgatar essa história do Tigrão, com certeza vamos aí tentar estrear com o pé direito dentro da competição do Sub-20, hoje, com certeza nós vamos estrear com o pé direito, vamos aí dar uma nova história a essa equipe maravilhosa, gigantesca, que é a equipe do Tiradentes.